Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Pra quem tá chegando agora, o meu nome é Raio, do vlog da Tietchan Raio. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e deixe o seu likezinho aí pra tá fortalecendo aqui o canal da Tietchan Raio. Gente, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou pra casa do meu irmão, que eu não vejo há 10 anos. Faz tempo que eu andei lá, gente, ó. E aí hoje a gente resolveu ir lá, é o final de semana e a gente tá indo. E paramos aqui nessa estrada. E eu tinha esquecido de falar pra vocês que tô indo lá. Aí paramos aqui e eu lembrei de falar pra vocês que a gente tá indo. E eu vou, chegando lá, vou mostrar umas plantas que a minha cunhada tem, que quando eu andei lá tinha, eu tenho certeza que ainda tem. E eu vou tá mostrando pra vocês e espero muito que vocês gostem. Simbora. Olha aqui, gente. Saímos da BR e entramos aqui por um da casa do meu irmão aqui dentro do mato. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês aqui como é que é. É uma estrada de chão. E a gente vai indo aqui. E o pior, gente, eu não sei onde é não. Vamos indo aqui, mas a gente vai encontrar. Uma hora nós encontramos. Aqui a câmera pra encontrar é uma aqui, ó. Gente, precisamos descer aqui. E aqui tem uns quebra-mola tão alto que o carro não consegue passar com gente. Olha aí, gente. Terminamos de chegar aqui na casa do meu irmão. Olha a maravilha que é aqui, gente, ó. Olha o tanto de árvore frutífera. Olha o pé de jaca. Tem muita jaca. Pé de manga. Eu não mostrei muito a chegada aqui, é que nem eu falo pra vocês. Eu não sei se as pessoas... A reação das pessoas... Aí eu não gosto de mostrar a hora que a gente chega, mas... Olha isso, ó. Muito lindo, ó, gente. Estamos aqui só curtindo, ó. Aí bem que tem uma fruta que eu nunca tinha visto. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei... Se vocês conhecem ela. Não. Olha, gente. A maravilha que é isso aqui. Isso aqui eu acho que a gente não... Ah, tá. Eu pensei que eu não tinha visto, mas eu já conheci. Eu já vi isso aqui. Aqui a gente chama... Cujuba. Vocês conhecem essa fruta com outro nome? Me falem aí nos comentários, ó. Muito linda. Olha o tamanho, gente. Não sei pra que que serve. E é bastante mesmo. O pé bem carregado. Muito carregado, ó. Olha aí. Olha lá dentro. O tanto. Muito bonito aqui. Eu gostei. Cheguei aqui e já foi amando aqui. De cara. Pesão de jacra gigante. Aqui tem muita jaca. Que dó que ainda tá o verde. Deixa eu ver bem aqui. Tem mais. Muita árvore. Olha aqui, ó. Tem frutinho novo. Bem aqui, ó. Aqui é... As jacasinhas, gente. Já está... Já está focando, ó. Olha, gente. Lá em cima tem um monte, ó. Que pena que não é na... Na data de... Delas grandes. Olha o tamanho dessa... Desse filhotinho. Dessa vinga que a gente chama. É vinga. Muito... É um sítio mesmo grande, ó. Lá. Lá, ó. A casa dele tá lá de trás. Mas não é essa aqui do canto que vocês estão vendo. É essa daqui, não, ó. É bem... Bem aqui de trás. A casa dele. Bem aqui. Ainda meio dele. É distante aí, ó. Não conheço. E pra cá, gente, olha. Pra cá mora a gente. Eu vou mostrar bem aqui pra vocês. O tanto que é fechado, ó. Vai por aquele camisinha ali, ó. Mora a gente lá pra dentro. E eles gostam muito porque é uma tranquilidade. Fora da cidade. Fora do estresse da cidade. Vou já colocar uma rede aqui pra mim me deitar. Olha isso. Muito bonito. Aí, gente. Bem aqui tem um... Tem mais fruta aqui. E acho que eu vou encher uma sacola e levar. Porque eu não sei o que... Ó. Ô, ô, ô. Eu não sei se esse é o... 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 Olha aquele pé lá, ó. O... Bastante. E são grandes, ó. Essa mata que vocês estão vendo aí é cana-de-açúcar. Aí, bem aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar. Aí, eu tô enganchada aqui no mato também. Morrendo enganchada. Ó, gente. Esse pézão ali, ó. De colorau. Aqui nós chamamos corante, colorau. Tudo... Tudo jeito. E meu irmão tá me chamando ali. Eu vou lá. Depois eu volto pra mostrar aqui pra vocês o resto das coisas. Quando eu era criança, eu juntei muito isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é que faz o colorau. Acho que muita gente conhece, ó. Não tá me sentindo nem. Só se moiar. E a abóbora. O tamanho dessa abobrinha que eu... Encontrei ali e trouxe. Olha aqui, gente. Chegou a hora do almoço. Aqui nós temos uma salada. Olha. Vou mostrar bem aqui pra vocês. Arroz com abóbora. Não sei se vocês conhecem. Amo demais, ó. Gosto de arroz com abóbora. Galinha caipira. E aqui ainda não tem arroz. Arroz branco. Pra quem não gosta. Mas eu amo arroz com abóbora. E aí a gente vai... Se servir aqui. Se vocês já comeram... É... Me falem aí nos comentários. Alguém que conhece. Se alguém já comeu. Que aqui pra nós... Nós amamos. O que é que esse frango tem que tá fedorento que é nisso? É eu que achava. Era um capote. Ele tava fresco. Ainda tá... Ai, menina. Porque eu não come o que tinha aí. Eu abusei a galinha pra até. É por isso. Só que uma galinha só pra nós. Ela não come.